Vamos falar sobre CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que permite ao empregador selecionar candidatos que já tenham sido vacinados contra a Covid para desempenhar determinada função. A prática de escolher a marca do imunizante desrespeita a Constituição e pode resultar em processo por danos materiais e morais. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada Thaís Cremasco, ela é especialista em Direito do Trabalho e Previdência. Bom dia, Thaís, bom dia, seja bem-vinda. Esta questão de se escolher, então, se a pessoa já tomou a vacina ou não, para determinadas funções, eu imagino que se você é uma enfermeira é importante, né? Explica para a gente como é que a lei tem tratado disso. Bom dia. Bom dia, agradeço o convite. Bom, não existe uma permissão dentro do Poder Judiciário para que os candidatos sejam selecionados em decorrência da vacinação ou não. Não existe essa permissão. O que existe é o empregador, no caso daquele trabalhador que se recusa a tomar vacina, ele pode tomar algumas medidas para proteger o ambiente salubre do trabalho. Então, a questão é, dentro de um país onde a vacina não está disponível para todos, é absolutamente discriminatório, inclusive, exigir que o trabalhador esteja vacinado. Porque, por exemplo, não pode estar na faixa etária dele para se vacinar. Então, essa exigência não é permitida perante o Judiciário. Entendi. Agora, algum profissional que, por exemplo, como eu citei um enfermeiro, a empresa poderia pedir para que ele, se ele já está na idade, por exemplo, já foi no estado dele oferecida essa vacina, ela pode pedir, inclusive em decorrência da questão profissional que ela exerce, né? Com certeza. Não só pode, como deve exigir que todos os trabalhadores que já estejam nas atividades permitidas ou na faixa etária, a empresa tem o dever de exigir essa vacinação, uma vez que a ausência dessa vacinação pode trazer não só prejuízos para a empresa, porque ela pode ser responsabilizada pelo trabalhador ter adquirido aquela doença, mas também pelo bem da coletividade que pode ser afetada pela pessoa que não permite, que não quer, né? Que não deseja tomar a vacina. Isso, com certeza, ele vai poder exigir. Agora, esse caso aqui, publicado na imprensa da cidade de Campinas, né? Que uma empresa solicitou que, para uma vaga que, me parece aqui, de governante, é isso aqui, é isso mesmo. Que ela fosse imunizada pela vacina da Pfizer, né? Quais são os direitos da candidata nesse caso? Tá. Bom, o anúncio é um completo absurdo, né? Discrimina não só pela questão da vacina, mas a gente percebe outras discriminações, né? A discriminação de gênero, a discriminação de classe social e exigências totalmente descabidas para o salário que a pessoa está oferecendo. Então, é um anúncio, sim, discriminatório. Nesses casos, como que o trabalhador ou a trabalhadora deve proceder? Primeiro, você encaminha o seu currículo, né? E comunica ao empregador o interesse dessa vaga. Ao ser negado a vaga em decorrência dessas exigências discriminatórias, o trabalhador pode fazer um boletim de ocorrência, fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho e ingressar como ação trabalhista, mesmo sem ter trabalhado para aquela pessoa. Ele ingressa como ação trabalhista, informando a perda de uma chance, dizendo que ele deixou de ser contratado porque não cumpria um dos requisitos discriminatórios. Entendi. Agora, doutora Thais, a gente entende, por exemplo, no caso do comerciante, é lógico, ele quer prestar o melhor atendimento, mas ele colocar um anúncio assim ou tentar, mesmo que não seja um anúncio, contratar só pessoas que estão vacinadas, também seria um ato discriminatório, né? Porque, claro, seria um diferencial. Olha, aqui no meu estabelecimento, todos estão vacinados. Mas exigir isso, uma vez que as pessoas dependem do Plano Nacional de imunização, dependem de estar com a idade correta, aí pode ser considerado, então, um ato discriminatório. Com certeza. É importante a gente se alentar que existe dois tipos de discriminação. Existe a discriminação positiva, então, aquele empregador que pretende fazer uma ação positiva e, por exemplo, abre vagas para funcionárias negras, transexuais, idosos. Então, ele pega um grupo que é discriminado e faz um oferecimento de vaga para um grupo específico. Isso é uma discriminação positiva, que visa corrigir alguma diferença que já existe na nossa sociedade, alguma discriminação que já existe na sociedade por um determinado grupo. Outra coisa é você discriminar negativamente, que é esse caso. Determinar, por exemplo, que a pessoa tem que estar vacinada, sabendo que muitas vezes, e a maioria dos casos, não é uma escolha da pessoa, uma vez que a gente está vacinando pessoas de 45, 43 anos. Então, ele vai, de alguma forma, determinar um grupo específico para ser contratado, trazendo, assim, uma discriminação que não se justifica. A senhora sabe, doutora, que eu conversei com especialistas e eles disseram o seguinte, olha, o Brasil é um país que aceita bem a vacinação. A gente tem um largo conhecimento, uma capilaridade muito boa, as pessoas querem se vacinar. Mas existem, às vezes, casos isolados. A gente viu no caso dos Estados Unidos que o pessoal está fazendo campanha para as pessoas se vacinarem. No caso, não a pessoa falar para o empregador, falar, não, eu não quero e, não sei lá, não aceito. E aí, é um caso novo. Não sei se a Justiça já tem alguma decisão a respeito disso, do funcionário, falar, não, eu não quero. E aí, é complicado porque tem o direito dele por um lado, mas também tem o direito das pessoas que convivem com ele, também falar, não, mas se você tem a vacina e você não quer, a gente também está sendo prejudicado. Então, e aí? É difícil resolver, né? É evidente que, nesse caso, existe uma dificuldade, os advogados, juízes se dividem nessa questão, mas eu tenho um posicionamento bem certo daquilo que eu acredito que é uma corrente dentro do judiciário. A empresa tem uma função social e, dentro dessa função social, é dever da empresa garantir a saúde dos seus colaboradores. Então, a empresa pode, sim, exigir que aquele trabalhador se vacine e, caso ele se recuse, a empresa pode fazer uma documentação informando que aquele trabalhador se recusou a tomar vacina, dar uma advertência, uma suspensão para aquele trabalhador, porque é muito importante que ele entenda que ele está dentro de um contexto e nós estamos buscando, de fato, uma imunização de rebanho. Então, ninguém pode fugir dessa responsabilidade. E a questão de quem já tomou a primeira dose e ainda aguarda a segunda, o empregador poderia exigir que essa pessoa retorne ao trabalho presencial? Vai depender muito do caso. Por quê? Se o empregador tiver algum prejuízo com o trabalhador ficando em casa, ele pode justificar que existe uma proteção e requerer o retorno do trabalhador. O juiz sempre analisará caso a caso nessas questões. Não existe uma lei específica. Então, o juiz vai tentar entender por que essa exigência foi importante. Ah, porque ela é frentista e não pode trabalhar a home office. Então, faz sentido ela voltar uma vez que ela não tenha nenhum tipo de doença pré-existente, comorbidade. Então, não tem um risco muito grande. Agora, se for uma exigência, vai voltar porque tomou a primeira dose, essa não é uma regra. Então, será analisado caso a caso. Em regra, se tiver havendo algum prejuízo na prestação de serviço, ele pode pedir para que o trabalhador retorne. Doutora, em relação às exigências permitidas de acordo com a legislação e anúncios de vaga de emprego, mais alguma consideração? Porque a gente teve aí uma... Às vezes, a pessoa nem sabe... Não sei se hoje em dia, com tanta informação, é difícil dizer que a pessoa não sabe que não pode colocar um anúncio que é discriminatório, né? Às vezes, a pessoa fala, ah, eu posso escolher, né? Foi o que aconteceu, né? Mais alguma orientação nesse sentido? Quais os cuidados que o empregador tem quando vai colocar um anúncio, né? É, eu costumo dizer que o empregador deve ser genérico, né? Procura-se vaga para a governanta, né? Nesse caso. Não haveria necessidade de colocar tantas especificações, porque, dessa forma, você corre um risco muito grande de discriminar um tipo de pessoa. Nós sabemos que existem discriminações que são técnicas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico dentro do nosso judiciário. O empregador de um empregado doméstico pode exigir que aquela trabalhadora entregue os antecedentes criminais. Isso é, de fato, discriminatório. Mas, por outro lado, o juiz acaba entendendo que existe um sentido de uma pessoa que quer que, dentro da casa dela, não trabalhe alguém que tenha um antecedente criminal. Então, o judiciário, de alguma forma, entende isso como possível. Mas, na dúvida, se a gente for deixar uma dica para quem está ofertando uma vaga de emprego, é melhor deixar tudo genérico e tratar essas questões pessoais, de repente, quando tiver a conveniência. Então, para essa vaga, existe um motivo para essa discriminação. E nós sabemos que a nossa Constituição Federal garante a proteção a qualquer tipo de discriminação. A Constituição fala idade, sexo, religião, mas qualquer outra situação pode ser discriminatória. Por exemplo, exigir que uma mulher seja bonita para ser recepcionista de restaurante. Isso é discriminatório. Então, muitas vezes, a pessoa não entende que ela está agindo de forma discriminatória, mas aquilo é, de fato, uma discriminação. Então, o empregador precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de anúncio, que pode ofender a honra e a dignidade do trabalhador. Muito bem. Aprendi bastante aqui com a doutora Thais Cremasco, que é advogada especialista em direito do trabalho e previdência social. Muito obrigado pela sua entrevista e até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa tarde e um bom dia a todos.